E aí, família, mano, beleza? Valeu, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha, família, mais um vídeo aqui no nosso canal, como vocês estão vendo, mais um vídeo de PokéLegion, né, velho? Eu já trouxe vários vídeos aqui desse game no canal, vários, acho que dois, três, né, aí no máximo. Não sei, cara, teve vários vídeos aí mesmo, né, mano? Eu tô falando vários direto, sendo que nem foi tão vários assim. Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem da hora, umas coisas bem da hora do game, tá ligado? E, velho, é uma coisa que eu acho que já deve ter mostrado algumas delas nos vídeos passados, só que esse vídeo vai ser pra focar mais em tudo isso. Tem muita coisa nova também que foi adicionado, tá? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, já, já deixa seu like aí. Na moral, não se esquece de deixar o seu like aí embaixo, mano, e se você for novo aqui, se inscreve no canal pra dar aquela ajuda, beleza, mano? Lembrando que aqui no canal tem vídeo todo santo dia, mas às vezes tem até dois vídeos, tem live também de vez em quando. Então, é importante vocês estarem colando aí, beleza, mano? Então sai compartilhando com todo mundo e vamos que vale, e Swords and Flux and the Flow and the Fly, beleza, mano? Então vamos lá, lembrando que o game tem mobile e tem PC, tá, o PokéLegion. Ele tem aí, mano, das gerações, tem até Rissuia, tem Pokémon de Galá também. Então, é bastante completo o jogo em questão disso tudo. O game tem sistema de EV, mano, tá bom? Tem sistema de boost que eu vou mostrar pra vocês que é muito da hora, vou mostrar tudo isso pra vocês agora em vídeo, velho. Uma coisa bem da hora no game que foi adicionado foi o sistema de look, né, mano? Tem um sistema de look novo, como vocês sabem, quando você dá look, aparece aqui na sua frente, né? É, sei lá, Rissuia deciduar e pertence a Koyako, capturar, né? Tem essas coisas, tem essas besteiras. Pois é, aí aqui, o desse jogo é desse jeito, cara. Quando você dá look aqui no seu Pokémon aqui, ó, olha só o que é que aparece, cara. Bem grande aqui na sua tela, né? Parece um status onde tem tudo do Pokémon, né, velho? Ó, tem a tipagem dele, o level a boost, né, mano? Aqui o Tera que ele tem, aqui a Nature dele, tá ligado? Ó, como vocês estão vendo, o Gently, as vitaminas que ele possui, os status geral do Pokémon, os EVs dele e o item status que aumenta, tá ligado? Pra você fechar, é só você clicar novamente aqui na telinha, tá ligado? É só você clicar aqui e fecha. Isso é bem da hora, tá ligado, mano? E como vocês estão vendo aqui, tá dizendo que eu tenho nada de EV, né, nele? Você pode vir aqui em EV System e tá aumentando, por exemplo, eu tenho 6 pontos aqui, né, mano? Vamos aumentar aqui, ó, tá ligado? Pronto. Aí como eu aumentei, eu confirmo, yes, beleza? Vamos voltar ao Pokémon, soltar ele de novo, vamos dar look novamente nele. Como vocês estão vendo, a hora que aparece é ver ataque 6, né, mano? É bem bonito mesmo esse status, eu acabei gostando bastante, acabei curtindo muito, né? Então eu comento o que vocês acharam desse novo status. Sem dúvida que você pode fazer isso com qualquer outro Pokémon, por exemplo. O meu Tower Cat, como vocês sabem, ele já tem os EVs aqui bem altos, né, mano? Ele é o meu Pokémon inicial, ele já tá no full. Então você pode estar clicando aqui pra ver o status dele. E você está vendo o que o EV dele aqui tá sendo, aqui, ó. Os status dele tá bem alto, né? Até aqui, a tipagem dele, se ele tem Tera, o level dele e tal. Lembrando que os Pokémons, eles evoluem por nível, tá? Se eu não me engano, cara, não sei se é por Stone ou não, acho que é por nível. Eles evoluem sozinho, tá? Você pode estar lá derrotando do nada o bicho, buf, evoluiu. Beleza, mano? Creio eu que não é por Stone. Caso você queira ver, é só dar uma Pokédex no Pokémon, hein, que a Pokédex também é muito bonita, tá? Tá aqui, o level mínimo é nível 34, ou seja, quando o meu Tower Cat pega o level 34, ele vai evoluir sozinho para o nosso querido Incineroa, tá? Como vocês estão vendo, é nível 100 que você precisa pra estar utilizando um Incineroa, tá, mano? No caso, o seu nível. Você precisa de nível 100 e o Pokémon precisa estar nível 34, né, mano? Aqui, ó, custo, não precisa de nada. Somente level 100, beleza? Aí você pode estar vendo aqui as coisas principais, é bem bonito mesmo no Pokédex. Aqui as estatísticas, você pode estar colocando o mouse em cima, beleza, ó. Ó, você tá vendo. Aqui tem o moveset dele, as habilidades todas que ele aprende. Ele é muito forte, tá, cara? O Tower Cat. E aqui os loots que ele pode estar dropando. 22,5 com a poncentagem, tá? É 100% de certeza ele dropar de 1 a 90 Gold Coin. E é 22,5% de certeza ele tá dropando uma Firestone, beleza, mano? Aí daqui os movesets dele, vocês podem estar dando aquela olhada, né? Bem bonito mesmo, ó. Aí, ó. Tá ligado? Então tem muita habilidade bonita mesmo aí o nosso querido Tower Cat. Beleza? Aí tem um Centicorce aqui, se eu não me engano, esse é o Pokémon de Galá. Eu nem sei, mano. Nem sei onde é que esse bicho é. Mas é um Pokémon bem da hora. Como vocês estão vendo, Firebug. Uma tipagem muito forte. Muito massa mesmo, tá ligado? Se eu não me engano, ele toma 4x de pedra, né? Aqui por conta dessa tipagem dele, mas querendo ou não, é um Pokémon bem da hora mesmo, né, mano? Eu gosto bastante dele. E vocês podem estar vendo, como eu falei pra vocês, tudo aqui bonitinho, né, velho? Você pode estar vendo todas as estatísticas e o drop dele aqui, como vocês podem ver, né? Tá dropando até Veily Token, mano. Isso que é muito da hora, tá? Um sistema muito da hora também que eu já mostrei pra vocês, que no caso é o sistema de Egg, né, cara? Do Pokémon. Só que agora tá melhor. Não tá melhor, né? Depende de vocês. Eu gostava do antigo. Que agora quando você clica com os dois botões em cima do ovo, já mostra qual Pokémon vai tá vindo, tá ligado? No caso aqui, esse Egg que eu tenho vai vir um Carnivine. Antigamente você andava os 5 mil quilômetros, né, 5 mil passos no caso, e vinha o Pokémon aí randomizado, né, cara? Não mostrava qual Pokémon vinha, né? Não já falava. Então eu gostava bastante que era daquele jeito, tá ligado? Agora como eu sei, eu já sei aí, perdi a emoção, né, mano? É massa com emoção, tá ligado? Com emoção, eu acho da hora, beleza, mano? Então agora tá aí o novo sistema de Egg. Lembrando que vocês podem estar conseguindo o Egg aí durante a sua gameplay. Ou você pode também estar comprando aqui no Shopping de Eggs, né, mano? Você pode comprar tanto o Egg de Jotô quanto o de Kanto, o Ron e o Sinô, o Nova, Kalos, a Lola, Galar e Hisuia, né, mano? Como eu falei pra vocês, tem todos esses aqui novos, né, velho? Beleza? Aí, ó. Você pode estar vendo aí pra comprar o que você quiser. Tem muitos ados no game aqui também, né? Tem aqui esse negócio de assinatura, várias outfits, vários itens também pra vocês estarem aproveitando, tá, mano? O Poké Pass tá muito da hora, o Passzinho do jogo, tá, ó. Pode estar dando muitas premiações como o TMS também. Se eu não me engano, tem sistema de TMS no jogo, ó. Vocês podem estar vendo aqui também. Como eu não tenho o TMS, não vai aparecer nada. Tá aqui o TMS System, mas eu não tenho o TMS, tá ligado? Por exemplo, Rex, mano. Queria adicionar o Rex aqui no M1. Ó, ufa. Será que eu apareci? Ó, já não consegui. Porque eu não tenho, né, mano? Eu não tenho o Move. Ó, como eu não tenho o Move, aí não adianta de nada. Tá ligado? Tá lá tudo ainda, tudo normal. Beleza, mano? Só que o Decidão é muito forte, cara. Esse Leaf Blade é muito bonito, tá? Então vocês podem estar vendo aqui esse negócio de TMS System, dando aquela olhada, ó. Cost TMS, seu Pokémon. Aprende, tá ligado? Por exemplo, ah, Coyaka, eu quero ensinar o Tóxico pro meu Pokémon. Eu quero que ele fique aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero que ele fique aqui em 8, no lugar do Aura Sphere. Aí tá lá, você ensina e vai estar trocando o Aura Sphere por ser essa habilidade. Só que, obviamente, você precisa ter o TM, tá, mano? Você precisa ter o TM para estar utilizando, tá bom? Então é isso, mais ou menos, que funciona esse sistema de TM, cara. E um sistema também muito massa no game, que eu acho, cara, acabei curtindo bastante, é o sistema de Boost, né? Quando você clica Ctrl com o botão direito em cima do Pokémon, você vem aqui em Boost e aqui aparece, né, cara? O Pokémon Boost, o Rizu, é aqui o que precisa, tá ligado? Tá dizendo que precisa de Leaf Stone. E como ele já tá mais 1, né? Vocês viram aqui no status dele, ó, que ele já tá Boost mais 1. Então como ele já tá mais 1 agora, pra eu me colocar ali mais 2, eu vou precisar de 2 Leaf Stone, ó. Aí aqui, ó, Buff. Aí, ó, mais 3, 3. Mais 4, 4. 5, 6. Com isso, vai aumentando, ó. Boost mais 7, Boost mais 8. Tá aí, ó. Né? Level 16, o Homem, Boostado, mais 8 agora, cara. O cara vai fazer um estrago na vida de todo mundo. Tá ligado? Olha isso. Fora que ele ganhou vida, né, mano, por conta disso. Aí, como vocês estão vendo, o corpo dele foi de bora. A vida dele aumentou, né? E a Boost aumenta tudo, cara. A Boost aumenta todos os status, né? Os status no geral. Beleza? Mas, principalmente, a vida, tá? Então, gostei bastante desse sistema de Boost. Eu acho que é um dos melhores sistema de Boost do game. Fora que, como vocês estão vendo, o meu personagem, né? Ele tem essas diferenças, né? Pô, você consegue colocar a asa, consegue colocar a aura. Agora, fica bem bonito também o personagem. Lembra que essas coisas você pode tanto comprar quando conseguir em corra mesmo, né, velho? Pô, aqui as tipagens dizem muito, como vocês estão vendo. Eu acho meio nítido, né? É que vocês estão... É meio nítido isso. Se você for realmente com um Pokémon que é tipo planta bater em Pokémon voador, cara, você não vai dar tanto dano assim, beleza? Então, fiquem ligados enquanto é isso daí. Beleza, mano? Então, o jogo é muito bom, né? Eu recomendo a todo mundo vir dar aquela gameplay. Tem diversas outras coisas que vocês podem estar vendo aqui em cima, tá? E relembrando, novamente, tem mobile e tem PC, tá bom, mano? Então, aproveitem aí pra galera que é mobile, pra galera que é PC. Aproveitem a gameplay aí por hora, beleza, mano? Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Porque o Legend é um game muito bom, tá? Tem os seus players, tá? Pra falar a verdade, ó. Tem exclamação bug, tá? Beleza, mano? Aqui, ó. Exclamação bug. Você pode estar voltando. Tem gente aqui no CP. Tem gente dando aquela gameplay também, como vocês estão vendo, ó. Ó o Lorde Christopher, mano. Aí, com o Volcarona ali. Tem diversas outras coisas aqui, ó. Tem um guia que você pode estar falando com o NPC e tal aqui, ó. Tá ligado? Pra aprender do jogo básico e tal. Só você ler. Basta ler. Basta ler. Beleza? Mano, então, por favor, comenta o que vocês acharam, tá bom? E se inscreve no canal aí, né? Todo dia tem vídeo aqui, beleza? E vende gameplay no PokéLation. Tá muito, muito da hora mesmo, né? Tá muito bom, tá muito bom, né? Então, foi um vídeo curto mesmo, só pra mostrar isso tudo pra vocês. Mas creio eu que foi bem importante. Lembrando que o game tem esse sistema aí também do Giratina Boss, né, cara? Que você derrota o boss. Você pode estar dropando coisas, tá ligado, mano? Tem várias Dungeons, tem sistema de vocação dentro do game também, mano. Lembrando que tem tipagem Tera e Mega, como eu acho que vocês já viram também na Pokédex, né? Eu falando, nos status do game aqui, ó. Que nos próprios status do Pokémon aparece. Ele tem alguma Tera Type. Ele não tem aqui, no caso, o meu riso é desse do Ai, beleza? Né? E é isso, né, mano? Tem várias outras coisas no game que vocês podem estar conhecendo, dando aquela gameplay. Se vocês quiserem mais vídeo, é só falar aí embaixo, tá? Então, abraço a todos vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, Wilra, valeu. Mua!